Oi gente, então hoje eu vou fazer pra vocês a maquiagem da Arlequina e como vocês sabem já tá cheio de vídeo disso por aí, eu tô super atrasada, eu sei, não liga pra esse barulho aí que é a panela da minha mãe, então como eu tô super atrasada e já tem vários vídeos por aí eu vou fazer só a minha versão pra vocês verem como é que vai ficar e então eu vou passar rápido assim com uma musiquinha, só pra gente ver mesmo como vai ficar, ok? Porque eu gosto muito, muito dela então eu vou aproveitar pra fazer esse vídeo, ok? Então espero que vocês gostem da minha versão e é isso aí, vamos lá? Tchau! 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 Se inscreva no canal! Tchau, tchau. Bom, gente, então foi isso, ficou assim o resultado, achei que fosse ficar melhor, mas tudo bem, espero que vocês tenham gostado, tá, e é isso, não esqueça de deixar o seu joinha, ok, deixa os comentários aí, então é isso, beijo. Tchau, tchau.